Olá, boa tarde. Quarta-feira, 21 de julho de 2021, o Jornal da Lese, segunda edição, está no ar e hoje você vai ver os números atualizados da pandemia em Sergipe. Você confere os destaques do Parlamento Estadual com a Agência de Notícias da Lese. O retorno das aulas presenciais na rede particular de ensino, compra online de passagem para transporte coletivo, fica facilitada a partir de hoje. E a Secretaria de Saúde de Aracaju alerta para golpe envolvendo a vigilância sanitária. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Jornal da Lese, que está no ar. E a gente começa o Jornal destacando que hoje, 21 de julho, marca o retorno das aulas presenciais em muitas instituições de ensino da rede particular. Veja na reportagem de Marcos Borges. Em muitas escolas, as orientações e protocolos já estão sendo colocados em prática. Antes de qualquer pessoa adentrar, é preciso passar por etapas que vão desde a limpeza dos sapatos, a ferição da temperatura, uso do álcool em gel 70% e a utilização obrigatória da máscara. Cuidados que, segundo o vice-presidente da Federação das Escolas Particulares do Estado de Sergipe, a FENEM, José Sebastião dos Santos Filhos, fazem parte do protocolo criado pela entidade ainda no ano passado. Os diretores, os seus sindicatos, as suas organizações buscaram saídas viáveis para que a gente pudesse, num curto período de tempo, voltar às atividades presenciais, obviamente que respeitando todos os cuidados necessários para que isso pudesse voltar a ocorrer. Nesta escola, localizada na zona sul da capital, professores e funcionários foram treinados. Entre os cuidados para garantir a segurança de todos no ambiente escolar, cartazes informativos foram espalhados. O vice-diretor, Paulo Mesquita, garante que a escola está pronta para receber os alunos, professores e funcionários. Quando nós começamos 2021, nós estávamos realmente preparados do ponto de vista da higienização, do ponto de vista do afastamento mínimo, seguir o protocolo, continuaremos a manter tudo isso que nós fizemos ao iniciar 2021. Mas agora, nós temos uma situação ainda mais segura, que nos deixa ainda mais confortável. E que situação é essa? Todos os funcionários, professores, pessoal do administrativo, pessoal do serviço geral, reprografia, todos os colaboradores do colégio de módulo já estão com a primeira dose da vacina. Por isso que eu digo que esse momento agora ainda é mais seguro do que aquele que nós iniciamos em 2021. Mesmo com a volta às aulas autorizada, áreas de convivência, bebedouros e banheiros, os chamados espaços coletivos ganham atenção especial. Seguir o protocolo é visto como preponderante para que as escolas se mantenham funcionando. Esse protocolo foi disponibilizado para as escolas filiadas e para as escolas não filiadas também, diga-se de passagem. Inclusive, um protocolo muito bem elogiado, muito bem feito e elogiado por vários atores da sociedade que nós temos, porque a Federação se preocupou em divulgar esse protocolo junto a Tribunal de Justiça, Ministério Público, Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, de Educação. Então, demos o conhecimento a todos, inclusive se fizermos uma comparação, sem desejar ser especialista na área, mas apenas observando as condicionantes que são exigidas nesse protocolo, nós iremos perceber que os protocolos que são usados nas escolas, o que foi obviamente concedido pela Federação, ele é muito mais rígido em termos de segurança do que em muitas outras áreas que já estavam funcionando antes da permissão efetiva do retorno das aulas presenciais nas escolas. Antes, literalmente, de entrarem por essa porta, alunos e professores precisam entender que será necessário seguir rigorosas orientações. E mesmo nesta escola, onde todos os protocolos estão sendo seguidos, não é difícil encontrar alunos e pais que achem que o momento ainda não é propício para o retorno às salas de aula. Saulo é um desses que ainda prefere manter as duas filhas com idade escolar estudando remotamente. Ana, a mais velha e aluna do nono ano, concorda com o pai e diz não se sentir segura o suficiente para voltar para a sala de aula. Eu prefiro porque a pandemia ainda não está totalmente controlada, não chegou na fase de vacinação dela, então eu acho que é mais prudente que ela fique fazendo em home office ainda, para não aglomerar muita gente nas escolas. Então eu acho que é prudente agora ela ficar um pouquinho em casa, pelo menos dois meses. Vamos ver como é que se vai se configurar essa pandemia e aí a gente vê se ela pode voltar presencialmente. Acho que não é hora de voltar agora e mesmo com toda a precaução, me sinto mais comportável em casa. A saúde é mais importante e até estarmos todos vacinados é melhor que fique online. Retornar presencialmente e seguir estudando de casa é um direito e opção que deve ser feita pelo aluno ou responsável. A gente precisa e necessita do apoio da comunidade acadêmica em geral. Então do aluno, da família do aluno, das pessoas que porventura desejem se dirigir até o ambiente escolar, até porque segundo o próprio protocolo, não é permitida a entrada de ninguém a não ser dos profissionais que trabalham na área da educação e do próprio aluno justamente para preservar. E saíram pesquisas científicas que demonstram que dentro do ambiente escolar, o aluno está até dez vezes mais protegido do que em outros que a sociedade já está aí com a liberação para funcionar. Obviamente que não existe ambiente hoje 0% ou 100% de segurança, que lhe dê essa segurança de 100% que você não vai ser contagiado. Mas dentre todos os outros ramos da sociedade que estão liberados, que foram liberados inclusive antes das escolas, a escola hoje é considerada um dos mais seguros. E olha só, a compra de passagem para transporte coletivo fica facilitada a partir de hoje. Mais informações você confere com a repórter Aline Braga. O transporte coletivo passa a contar com um novo sistema de compra de passagem online a partir do dia 21 de julho. A gente veio conversar com José Carlos Amâncio, que é diretor executivo da Aracaju Card, para entender como é que vai funcionar o recarga-pay. José Carlos Amâncio, explica para a gente, por favor, em que consiste o recarga-pay. Aline, bom dia. Primeiro eu gostaria de esclarecer uma coisa. Além da recarga-pay, hoje em Aracaju nós já temos 80 pontos de venda distribuídos na cidade, onde as pessoas podem estar realizando compras através dos nossos agentes comerciais, que estão nos terminais a partir de 5 horas da manhã até quase 21 horas vendendo passagem. Então a pessoa já chega com o seu cartão pré-pago, vai lá nesses pontos de venda distribuídos na cidade, Socorro, Barra, São Cristóvão, Aracaju, e nos principais terminais aqui nós temos a gente vendendo passagem. Ele também pode comprar passagem nos terminais de autoatendimento que nós temos. Nós temos terminais de autoatendimento no Shopping Park, no Shopping Premium, no SEAC da Rua do Turista, na SESI, na FUNDAT e nos principais terminais. Também nós temos a TM, terminal de autoatendimento, funcionando das 5 da manhã até as 21 horas. E ele pode também comprar passagem através do site do Mais Aracaju. Então hoje já existem essas facilidades para ele. A recarga-pay é mais uma facilidade que a população está recebendo para poder comprar passagem. Então através do smartphone, que todo mundo possui hoje, ela vai lá, cadastra, vai na sua lojinha e cadastra o aplicativo da recarga-pay. Feito isso, ela cria uma conta digital dentro desse aplicativo e quando ela cria essa conta digital no aplicativo da recarga-pay, ela já recebe um bônus de R$10. Então qualquer pessoa hoje que se cadastra no app do recarga-pay, ele recebe um bônus de R$10. Esse R$10 ele vai utilizá-lo também para fazer compras das suas passagens. É um incentivo para adesão ao aplicativo? É, um incentivo para chamá-lo para dentro da carteira digital dela. Feito isso, ele pode estar comprando as suas passagens diárias ou mensalmente dentro do app, usando o seu cartão de débito, cartão de crédito, ou transferindo dinheiro para essa carteira através de Pix, através de boleto. Ele pode definir de que maneira ele pode transferir. Esse dinheiro para lá. A gente pode dizer então que a principal vantagem que o recarga-pay traz é essa diversidade de forma de pagamento? É, a diversidade de forma de pagamento e você não está precisando mais andar com dinheiro. Você está lá na sua casa, você pode efetuar a sua compra de passagem. Você pode estar em Socorro, em São Cristóvão, na Barra, ou em Aracaju, você pode entrar no aplicativo e fazer a compra da sua passagem. Pronto, você não precisa estar andando com dinheiro na rua para fazer a sua compra de passagem. Ainda hoje, para atualizar, você vai ter que ir nos terminais de alta, nos terminais de integração nossa, ou nos locais que tem os validadores online, e atualizar o seu cartão. Ou aguardar aquela informação aí para o ônibus para você poder recarregar o seu cartão dentro do ônibus. E as compras do recarga-pay, todas têm que ser carregadas no cartão mais Aracaju? Toda. O meio de carregar a passagem é o cartão mais Aracaju. Então, nós temos nos terminais, os agentes comerciais, que eles distribuem o cartão pré-pago para que você possa fazer a compra da sua passagem gratuitamente para aquele que ainda não tem cartão. Assim como você pode usar também a VAL da Aracaju Card, nós temos a VAL, que é a atendente virtual da Aracaju Card, que você pode estar utilizando também para solicitar um cartão. Que é o 3045 e 2550, você entra lá, fala com a VAL, a VAL é gente boa. Aí você vai, a VAL faz, te libera um cartão e você vai e carrega a sua passagem. Ok, muito obrigada José Carlos Amâncio. Voltamos aos estúdios. E agora vamos com as informações do Parlamento Estadual com a Agência de Notícias, Alesi. E quem está comigo hoje é o repórter Etienne Fonseca, que traz as informações. Muito boa tarde, Etienne. Boa tarde, Larissa, boa tarde a vocês que acompanham a TV Alesi. A deputada estadual de Naumeida solicitou ao governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, que seja aplicado inseticida por meio de carro fumacê, como forma de combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, zika e chikungunya. A deputada estadual, Dina Almeida, informou que a solicitação foi feita por conta do aumento dos números de casos de chikungunya em Sergipe. Só até o mês de abril desse ano, houve um aumento de 465% dos casos de chikungunya em Sergipe, quando comparado ao ano de 2020. Por esse motivo, essa solicitação é tão importante para garantir o bem-estar da população, ainda mais nesse momento de pandemia, em que o Sistema Único de Saúde, o SUS, já se encontra bastante sobrecarregado, atendendo aos pacientes com Covid-19. E foi aprovada na Assembleia Legislativa, indicação da deputada estadual Kitty Lima. Ela solicita ao governo de Sergipe a realização de campanhas de apoio e a formalização de microempreendedores sergipanos, principalmente os que realizam vendas virtuais por meio de aplicativos. A deputada estadual Kitty Lima destacou que, por conta da pandemia, muitas pessoas, muitos sergipanos, optaram por abrir o seu próprio negócio como fonte de geração de renda. Ela também sugeriu, na sua indicação, que os impostos aplicados aos microempreendedores sergipanos sejam feitos de modo diferenciado para que os pequenos negócios sejam estimulados em Sergipe. E, por fim, Larissa, eu gostaria de destacar uma proposição do deputado estadual Jefferson Andrade. Ele sugere ao Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe a recuperação das estradas estaduais que passam pelo município de Cedro de São João. O deputado estadual Jefferson Andrade sugere a instalação de lombadas e também a realização de serviços de tapa-buraco nas estradas, atendendo, assim, a uma demanda da população do município de Cedro de São João. A matéria completa com a proposição do deputado estadual Jefferson Andrade está lá no site da Agência de Notícias Alese, no endereço al.se.leg.br. Para mais informações sobre as atividades desenvolvidas pelos deputados estaduais, confiram também as redes sociais da Assembleia Legislativa de Sergipe. Estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter, Larissa. Antiane, muito obrigada pelas suas informações. Tenha uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Até amanhã. Depois do intervalo, os dados atualizados da pandemia no estado de Sergipe e Saúde de Aracaju alerta para golpe envolvendo a vigilância sanitária. Voltamos daqui a pouco. Consumidor. Você tem papel fundamental para o controle da qualidade dos produtos orgânicos. Fique atento nessas informações. Como identificar produtos orgânicos? No comércio, os produtos orgânicos colocados à venda embalados devem ter no rótulo o selo oficial dos orgânicos e a identificação do produtor. No caso de produtos a granel, a identificação tem que estar presente no local de sua exposição. Isso também vale para os produtos em cestas. Produtos em venda direta não necessitam de certificação. Porém, para ter certeza de que são produtores orgânicos, exija a apresentação do documento emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Lembre-se, você tem o direito de visitar unidades de produção dos agricultores a fim de saber mais sobre o controle social, que é a base da garantia da qualidade orgânica. Locais que anunciem refeições preparadas com alimentos orgânicos são obrigados a apresentar uma lista atualizada, informando os itens orgânicos e os fornecedores. Para conferir se o produtor é de orgânico, acesse. Basta buscar o nome CPF ou CNPJ do produtor no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Para informar sobre regularidades ou algo a respeito dos produtos orgânicos, denuncie para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento por meio de ouvidoria arroba agricultura.gov.br Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Brasil, Governo Federal Estamos de volta e agora com os números da pandemia. O Estado registrou 527 casos, um óbito nesta terça-feira e cinco óbitos que estavam em investigação e foram confirmados. Em Sergipe, 271.539 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 5.870 morreram. Estão internados 242 pacientes em hospitais públicos e privados no Estado. E quem pensa em se qualificar para o mercado de trabalho, diversificar o conhecimento profissional ou até mesmo buscar uma nova oportunidade, o repórter Marcos Borges traz informações sobre o projeto Capacita. O Centro Universitário Maurício de Nassau está ofertando de forma gratuita 38 cursos. E quem traz detalhes sobre esses cursos e como as pessoas poderão participar é a reitora da Maurício de Nassau em Aracaju, Silene Andrade. Silene, como é que vai funcionar e que cursos estarão à disposição? Olá, Marcos. São 38 cursos distribuídos nas diferentes áreas do conhecimento com um total de 4 mil vagas. Então, são cursos de capacitação rápida que toda a comunidade pode participar. Quem quiser participar tem que fazer o quê? Quais os caminhos? Onde pode buscar mais informações? Então, isso é um projeto, né, esses cursos todos, né, o Capacita, que é um programa que a gente já tem há muito tempo, são cursos de formação rápida, né, de qualificação rápida. E para se inscrever é só entrar no nosso site, uninasal.extensão.edu.br. Lá tem uma lista de oferta, né, então hoje os cursos estão iniciando, mas as inscrições ficam abertas por todo o período que vai até o dia 13 de agosto. Então, se a pessoa se interessar por mais de um curso, ela também pode participar. Essa inscrição, como a senhora falou, o curso começa alguns ainda hoje. Mas o curso, o período desse curso, ainda é possível que amanhã, depois de amanhã, as pessoas estejam fazendo a sua inscrição participando. Então, quem concluir terá, inclusive, o certificado. Perfeito. Então, são cursos rápidos, como eu disse, e que qualquer pessoa pode participar. E também, a depender da atividade, tem uma participação prática aqui na universidade. Então, são cursos, principalmente da área de saúde, que vai ter esse contato nos nossos laboratórios e, por isso, as vagas são limitadas. Se não conseguir para hoje, existem outros cursos que a pessoa vai poder se inscrever. Mas mesmo para hoje, como é à noite, ainda pode se inscrever e participar a partir de hoje, como eu falei, até o dia 13 de agosto, porque são 38 cursos, então tem grandes possibilidades. Alguns deles, extremamente relevantes para o nosso dia a dia e não só para a atuação profissional. Então, planejamento financeiro, por exemplo, serve para a nossa vida doméstica, não é? Então, vale a pena conferir a lista de opções que nós temos. O objetivo desses cursos, desse projeto Capacita, é justamente tornar as pessoas em condições de aprender sobre coisas que ela usa diariamente em seu cotidiano e também se preparar de uma forma mais adequada para o próprio mercado de trabalho? Exato, Marcos. O Capacita, ele tem esse objetivo de atualizar as pessoas, de estar qualificando essas pessoas. Às vezes, e por isso que a gente deixa aberto, às vezes, para um jovem que não definiu a carreira, é uma oportunidade também de ter um contato com aquela profissão. Porque esses cursos todos são oferecidos pelos nossos professores da graduação. Por isso, dentro das diferentes áreas do conhecimento. E aí, para um jovem que quer iniciar a sua carreira profissional, ou para alguém que já está no mercado, tem a oportunidade de se atualizar. Às vezes, você está muito tempo naquele emprego, naquela função, e gostaria de descobrir novas coisas, de implantar novos procedimentos de onde trabalha. Então, é uma forma de se capacitar mesmo, de se atualizar para o mercado de trabalho. Ou seja, é aquela oportunidade que aparece uma vez ao ano e que você não pode perder. Exato. É uma vez por semestre. Então, a gente tem em janeiro e em julho. E agora, a segunda, e agora só no ano que vem. Mas que abre, a Nassau abre as suas portas para toda a comunidade, para se aproximar. A gente acredita numa universidade inserida no seu ambiente. A gente tem que fazer a diferença onde nós estamos. E é esse o objetivo principal. Atualizar as pessoas, capacitá-las. A pandemia está passando. Em breve a gente retoma. A gente está aí com a vacinação cada vez se avançando mais para as idades. E aí, a ideia é que as pessoas, quando tudo isso passar, estejam preparadas para esse mercado. Que nós temos certeza que vai ser muito positivo e de grandes oportunidades para todo mundo. E lembrando que são 4 mil vagas disponíveis e distribuídas nesses 38 cursos, que serão dados e ofertados no período da manhã e também no período da noite. Voltamos aos estúdios. E a Secretaria Municipal da Saúde vem alertando sobre o suposto golpe de um funcionário da Vigilância Sanitária de Aracaju, que estaria entrando em contato com empresários por telefone, afirmando ser fiscal do órgão com a finalidade de aplicar golpes a partir de ameaças. Sobre o assunto, eu converso agora com a gerente de ações estratégicas da Vigilância Sanitária e Ambiental da Secretaria Municipal da Saúde, Jacqueline Andrade de Araújo. Seja muito bem-vinda, Jacqueline. Boa tarde. Conta com mais detalhes para a gente com relação a esse golpe. Eles têm entrado em contato alegando o quê? Como tem funcionado? Boa tarde a todos. Então, nós recebemos algumas informações de empresários que ligaram para a vigilância para se certificar de que se a informação procedia. O teor da ligação varia muito de empresário para empresário, mas uma coisa sempre foi comum em todas elas. A pessoa liga, diz que trabalha na Vigilância Sanitária de Aracaju, que recebeu uma denúncia e que está indo lá para fazer interdição do estabelecimento por causa dessa denúncia. O que a Vigilância Sanitária quer alertar quanto a isso é que essa informação não procede, é uma informação falsa. A Vigilância Sanitária não liga para ameaçar empresários. Toda e qualquer ação feita pela Vigilância Sanitária é feita na empresa, no momento de uma fiscalização, conversando com o empresário, explicando o que está acontecendo no local e por que aquela atitude está sendo tomada quando existe a necessidade de tomar uma atitude mais drástica como interdição. Exatamente. Então é importante ressaltar para quem está assistindo que a Vigilância só entra em contato em casos específicos, não para casos como esse nem ameaçando. Não, não. As ligações que a Vigilância Sanitária faz, elas são muito específicas. Normalmente é quando a empresa está iniciando suas atividades que não está funcionando todos os dias e ela precisa passar por uma inspeção prévia antes de funcionar. Então a empresa ainda não tem funcionário, não tem unidade produtiva totalmente constituída, mas precisa que sua estrutura passe por uma avaliação. Via de regra, nesses casos, nós ligamos para o empresário e agendamos o horário que seja conveniente, tanto para a fiscalização quanto para ele, nesse processo inicial, para que a gente agilize o processo. Quanto às fiscalizações de denúncia, toda denúncia recebida pela Vigilância Sanitária, elas são apuradas no local. A Vigilância Sanitária, ela não apura a reclamação por telefone, ela não apura a reclamação por fotos. As fotos, os vídeos, eles são importantes. São um subsídio importante para a gente no processo de avaliação, mas toda e qualquer denúncia é apurada mediante uma fiscalização feita por profissionais devidamente identificados, com colete, com crachá, mostrando o porquê que eles estão ali, explicando a situação e a fiscalização, ela parte inicialmente de um caráter orientativo. Então, a primeira visita da gente, ela tem sempre como intuito orientar, mostrar ao empresário onde estão as falhas, quais são os problemas e como ele pode estar melhorando aquele processo de trabalho dele para oferecer um produto ou um serviço mais seguro. Ok, Jaqueline. E com relação a... Vocês têm recebido muitas denúncias com relação a esse tipo de caso, esse tipo de golpes, e de que maneira vocês têm orientado as pessoas ou as empresas com relação a isso? O que a gente tem pedido que as empresas é que elas façam contato com a gente, caso elas recebam qualquer ligação suspeita com essa temática. Nós não recebemos muitas denúncias com isso, o que nos deixou muito preocupados, porque foram quatro empresários, no intervalo de dois dias, que ligaram para a vigilância sanitária. Então, isso acendeu um alerta para a gente, a gente começou a veicular a informação de que essas ligações eram falsas, mas a gente não sabe quantas pessoas, de fato, receberam esse tipo de ligação. Porque tanta pessoa pode ter recebido a ligação, não ter dado muita importância e não ter comunicado. As empresas que comunicaram são empresas que já têm um histórico de fiscalização antigo com a vigilância e estranharam o comportamento, já que nunca tiveram uma abordagem dessa maneira. Então, mesmo empresas que já passaram por uma fiscalização mais rigorosa ou que já passaram por algum processo punitivo aplicado pela vigilância sanitária, eles estranharam receber uma ligação dizendo a gente vai aí interditar, porque eles nunca viram isso em todos os anos que desenvolvem atividade. Exatamente. Então, é importante alertar a população que entrando em contato, mesmo que você ache que seja a vigilância sanitária, se você está desconfiando, entre em contato pelo número, entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para ver se realmente isso procede ou não. E a gente quer deixar um alerta aqui que não só com usando o nome da vigilância sanitária, mas qualquer pessoa, qualquer empresa que recebeu uma ligação suspeita de qualquer órgão que seja, público ou privado, que faça contato diretamente com o órgão para poder verificar essa informação. Nunca retorne ligações que recebeu através de WhatsApp, ou chamadas perdidas, ou até mesmo números que recebem através de SMS, mandando ligar para checar a informação. Procure o número oficial desse órgão, ligue para o órgão, procure falar com alguém que integre o órgão de fato para se informar e saber de fato o que está acontecendo, para saber se aquela ligação que você recebeu ela procede ou não. Exatamente. Jaqueline, só para a gente encerrar a nossa entrevista, aproveitando a oportunidade que você está aqui, conta para quem está assistindo TV Ales, como é que tem funcionado o trabalho da vigilância sanitária nesse período de pandemia agora? A vigilância sanitária, ela tem passado por um processo de adaptação durante essa pandemia, porque, além das atividades que normalmente fiscaliza, acabam chegando várias demandas sobre descumprimento do decreto de atividades que normalmente nós não fiscalizamos, como lojas de roupa, lojas de material de construção. Então, hoje nós atuamos com o caráter de orientação e fiscalização do cumprimento do decreto. Então, em qualquer situação que houver o descumprimento do decreto, podem ser acionados os órgãos de controle da Prefeitura, como vigilância sanitária, defesa civil, o PROCON, todos esses, Polícia Militar, Guarda Municipal, todos esses órgãos, eles estão fazendo um trabalho contínuo de atendimento a essas denúncias. A vigilância, ela trabalha de segunda a sexta, no horário normal, terças, quintas, ou quintas, sextas e sábado, no período noturno também, e em alguns casos no domingo, dependendo da situação, mediante uma programação prévia. Jaclera, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Lese, né, por esses esclarecimentos da sociedade. Fica o alerta para quem está assistindo a TV A Lese, né, tenha uma boa tarde e um bom dia de trabalho. Obrigada para vocês também. Até a próxima. E o Jornal da Lese, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar a TV A Lese nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, através do arroba TV A Lese 5.2, no Twitter, arroba TV A Lese e em nosso canal no YouTube. E a gente encerra o Jornal de hoje ao som de Ivana Dantas e João Ventura. Uma boa tarde para você. Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz e o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lise E foi assim que eu vi nosso amor na poeira poeira morto na beleza fria de Maria e o meu jardim da vida ressecou morreu no pé que brotou Maria nem margarida nasceu e o meu jardim da vida ressecou morreu no pé que brotou Maria nem margarida nasceu e o meu jardim da vida